O câncer de mama atinge principalmente mulheres com idade entre 45 e 55 anos. Entretanto, a doença pode se manifestar em mulheres de todas as idades. Em Bauru, foi criado o Grupo Amigas do Peito, com a intenção de auxiliar essas mulheres durante o tratamento da doença e fazer com que elas se sintam seguras para enfrentar esse grande desafio. Além das reuniões mensais, o grupo promove vários eventos voltados para assistências portadoras da doença e também ações preventivas de combate ao câncer de mama. O Grupo Amigas do Peito surgiu na sala de espera de um médico, que é um astrologista, o Dr. Willian. As pacientes dele começaram a conversar entre elas, trocar ideias, experiências sobre o tratamento. e sempre apareciam outras mulheres também. Elas começaram a pensar em sempre, elas estavam sempre conversando. Aí o Dr. Willian deu a ideia, vão marcar e a gente convida uma reunião, a gente vai fazendo reuniões e convida mais mulheres também que estão fazendo tratamento para participar. início foi mais ou menos em 2003, a primeira reunião. E com isso o grupo ficou vários anos fazendo dessa forma como é até hoje. O grupo é composto por voluntários de várias áreas da saúde e também por pessoas dispostas a ajudar e trocar experiências. Mulheres que já enfrentaram a doença e conseguiram vencê-la continuam participando do grupo como forma de agradecimento ao apoio que recebeu. Eu participo do grupo, lógico que não tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho minhas crianças pequenas, mas na medida do possível eu dou a minha contribuição sempre nas campanhas. O grupo tem duas campanhas bem marcantes durante todo o ano, que é a caminhada, que geralmente é no mês de maio, perto do Dia das Mulheres, e a campanha intensificada no mês de outubro, em razão do outubro rosa. Então, nesses momentos eu procuro estar um pouco mais presente e contribuir ajudando as meninas de alguma forma. Desde 2010, o grupo Amigas do Peito de Bauru, em parceria com o Hospital Estadual e com o apoio da Fundação de Desenvolvimento Médico Hospitalar FAMESP, realiza o mutirão da mama. O mutirão faz parte da campanha Outubro Rosa. As mulheres que se inscreveram terão a oportunidade de realizar o exame clínico da mama. E os casos mais sérios serão encaminhados para o exame de mamografia. Nesse ano, foram disponibilizadas 30 vagas para o exame de mamografia. A quantidade de mulheres que participa do mutirão aumenta a cada ano. Em 2015, 905 mulheres se inscreveram. O mutirão conta com a participação de 34 médicos, voluntários do grupo Amigas do Peito e funcionários do Hospital Estadual. De acordo com estudos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer, INCA, em 2015, a estimativa de novos casos da doença é de mais de 57 mil. Portanto, a prevenção ao câncer de mama é algo indispensável. E a realização do autoexame das mamas continua sendo a melhor maneira de se prevenir.